E o vídeo de hoje nem precisa falar que tá bom demais, tá muito bacana mesmo Então já vai deixando o seu gostei sem assistir o vídeo pra dar aquela ajudada no canal Clique no botão inscrever-se sem assistir nada também, aquilo lá né Eu te ajudo, você me ajuda e agora sim eu vou fazer a minha parte e começar o vídeo, vamos lá E com a produção do Onix paralisada, a Fiat Strada vem liderando as vendas em março deste ano de 2021 E sim, a Strada da Fiat é o carro mais vendido de 2021 E no vídeo de hoje a gente vai aproveitar pra dar uma olhada aí nos outros 10 carros mais vendidos deste ano de 2021 Pelo menos quando a gente considera aí o mês de março Então sem mais enrolação, vamos direto aos números Em décimo lugar temos o Chevrolet Onix Plus que vendeu aí 5.450 unidades Em nono lugar temos o Hyundai Creta que vendeu aí 6.173 unidades Em oitavo lugar o já conhecido e consagrado Jeep Renegade que vendeu aí 6.186 unidades Em sétimo lugar temos a Chevrolet Tracker com 6.410 unidades Em sexto lugar a Fiat Toro com 6.708 unidades Quinto lugar fica com o Fiat Mobi com 6.725 unidades Em quarto lugar o conhecido e consagrado o querido Volkswagen Gol com 6.891 unidades Em terceiro lugar o antes líder mas ainda no pódio Chevrolet Onix com 7.933 unidades Em segundo lugar o Hyundai HB20 que tem aí 8.012 unidades vendidas apenas em março de 2021 E em primeiríssimo lugar como eu já disse lá atrás no spoiler a Fiat Strada que vendeu aí 10.268 unidades Então é isso pessoal Tem algum desses 10 carros mais vendidos que você gostaria de comprar? Deixa sua opinião aí nos comentários Então é isso pessoal Muito obrigado Muito obrigado mesmo se você assistiu este vídeo até aqui E é isso aí né Você já sabe a cartilha do bom inscrito Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo nas redes sociais E é isso aí Amanhã a gente está de volta aqui para discutir outros assuntos importantes aí né Ou não tão importantes O importante é que a gente está aqui Valeu Até amanhã Tchau